Olá pessoal, eu estou aqui com o Emerson, tudo bem Emerson? Tudo bem, e com você? Bem, graças a Deus, o Emerson é engenheiro de desenvolvimento do nosso automatizador. E quais são as vantagens do automatizador ideal? Então vamos lá. O nosso automatizador, além de ter uma mecânica robusta e uma eletrônica muito confiável, ele conta com uma carenagem de proteção fabricada com uma poliamida industrial. Essa poliamida tem uma proteção UV contra o sol, então ele não vai quebrar, não vai ficar quebrado com o tempo. E a vedação é bem feita para não entrar água, para dar chuva, fixada com dois parafusos. Conta também com uma base em nylon, uma base em nylon industrial também, com uma carga de fibra de vidro. Essa fibra de vidro aumenta a resistência, durabilidade, dá uma boa performance dimensional. Ela não vai deformar com altas temperaturas nem com baixas temperaturas. As engrenagens internas e externas também são fabricadas com esse material. Esse material é super resistente, é utilizado na indústria automotiva e em aplicações em engrenagens em geral. A gente conta também com o sem fim fabricado no nosso Açaí 1020. Esse Açaí 1020 é para aplicação mecânica, ele é laminado com uma máquina chamada Cavour, da marca Cavour. Essa Cavour está no Brasil há mais de 50 anos fabricando esse tipo de equipamento. Então sou especialista nessa área. Ela conta com um motor, esse motor que a gente adquiriu de um nosso parceiro, que tem mais de 30 anos no mercado. Esse motor tem uma dupla isolação de verniz aqui que vai garantir ainda mais o seu funcionamento. Conta com um relé térmico, esse relé térmico ele vai garantir que ele não queime por um superaquecimento ali, algum problema que tiver, ele não vai queimar, vai desligar e ele vai conseguir preservar o motor. Temos também a cremaleira, o conjunto de cremaleira. Esse conjunto de cremaleira no total tem 3 metros, já vai com 3 metros, só que é dividido em 5 módulos de 60 centímetros. Os gomos da cremaleira é fabricado em nylon, a gente já disse aqui, que é um material super resistente. A cantoneira é fabricada com uma chapa de 1,5 milímetros, pintura eletroplástica a pó e proteção contra ferruído. Conta também com uma central, a central X3 desenvolvida para esse automatizador. Ela tem regulagem de força e de rampa independente para a abertura e fechamento. O eixo de tração é um eixo de tração maciço, ele tem mais robustez contra a torção, desgaste e ele também é zincado. Vai proteger ali contra o ferrugem, a oxidação. Então eu posso comprar tranquilamente um automatizador ideal IPEC? Com certeza. É um automatizador certificado, foi passado por diversos testes, é ensaiado internamente e externamente, conta com os melhores materiais, materiais de primeira linha. Com certeza a gente indica e garante esse produto. Show, obrigada. E vocês continuem acompanhando pelo nosso canal.